Criada em uma família humilde, eu sempre batalhei para conseguir as minhas coisas. Ingressei na vida dos concursos visando uma vida melhor para mim e para a minha família. Abri mão de muita coisa, mas isso me garantiu o segundo lugar como analista do Detran DF. Sou Mayara Rodrigues e essa é a minha história. Na minha infância, eu gostava muito de estudar. Eu morava com minha mãe, meu pai e minhas duas irmãs nos fundos da casa da minha avó. E minha avó também tinha muito essa ideia de que o estudo vai mudar a sua vida, estudando, que você vai ter uma vida melhor, que você vai evoluir. Assim como minha mãe também tinha esse princípio muito intrínseco nela, que o estudo era um diferencial. Apesar dela não ter te dado a oportunidade de estudar, ela estudou até a sétima série, porque ela morava no interior, numa zona rural. E meu pai, ele estudou até a quinta série. Minha mãe sempre foi dona de casa, ela sempre trabalhou no lar. E meu pai, ele trabalhava como autônomo e aí hoje ele é cobrador de ônibus. E minha mãe mantém no serviço de dona de casa. Então, na infância, a gente brincava muito de escolinha. E aí a irmã mais velha dava aula para as mais novas, né? Então, desde criança, a gente gostou muito de estudar, gostava muito de brincar, de professora. Então, a gente já tinha um pouquinho de gostar de estudar no sangue, né? Desde de criança. No ensino médio já foi um pouquinho mais complicado, porque eu precisei fazer um curso à tarde e fazer um estágio pela manhã. Então, eu estudava à noite. Meu tempo era muito corrido e muito curto, então eu não conseguia me dedicar tanto. E aí eu consegui meia bolsa para fazer a minha faculdade. E aí eu fiz um estágio na UNB, fiquei lá seis meses, estagiando. Eu ganhava lá 200 reais. E aí minha faculdade era 500. E aí eu pegava os 200 que eu ganhava e a gente fazia uma vaquinha. Minha avó dava um pouquinho, minha irmã mais velha dava um pouquinho, meu esposo, que era meu namorado na época, ajudava também. No segundo semestre já da faculdade, eu já tinha conseguido dar uma equilibrada, já que foi o tempo que eu consegui concluir o meu curso e conseguir um emprego. E quando eu me formei em engenharia, eles me deram a oportunidade de trabalhar como engenheira. Então, eu fiquei nove anos nessa empresa e eu entrei como técnica e eu saí de lá como engenheira, né? E eu saí de lá justamente para estudar e para poder cuidar da minha filha. Quando você está começando a estudar, eu, por exemplo, que nunca tive o hábito, nunca estudei direito na minha vida. Eu comecei a estudar para concurso a primeira vez que eu vi direito na minha vida. Então, eu lia uma lei e eu não entendi absolutamente nada. Eu lia um livro e eu entendia menos ainda. Então, eu precisava de um professor que me desse algumas orientações, me desse uma noção do que era aquilo para depois eu partir para a leitura. É justamente aí que o Gran sempre entrava nas videoaulas. Então, eu vi a videoaula do Aragonê, vi a videoaula do Vandré, vi a videoaula do Érico, em Penal, para eu ter uma noção do que era aquilo, para depois eu começar a desenvolver mais sozinha e partir para a questão e partir para a leitura. Eu gostava bastante também dos PDFs que tinham 80-20, que eu achava que com pouco tempo você conseguia aproveitar bem as matérias que eram mais importantes. Mas, para mim, assim, o diferencial, o que eu não abria mão, que eu parava de estudar e fazer qualquer coisa para assistir, era o treinamento intensivo. Para mim, aquele material do Gran ali é o que realmente faz a diferença. Os professores resolvem questões da banca que você está estudando, do assunto, de todos os assuntos do edital. Então, aquilo ali faz voltar para a sua memória, o que você estudou há algum tempo, ele volta para a sua memória recente. Então, aquilo ali, para mim, é extraordinário. É um diferencial, realmente, que o Gran tem, que eu nunca abro mão. Sempre que eu vou fazer um concurso, eu estudo ele. E minha irmã sempre estudou para a carreira policial. E aí ela falou assim, Mayara, vai ter um concurso grande da Polícia Civil, estuda para o concurso da Polícia Civil, PCDF. Falei, não, esse negócio de ser polícia, estudar para esse negócio, não, você está doida? Aí ela me falou um pouquinho das atividades, o que era. Falei, não, então vou estudar para esse concurso da PCDF. E aí a gente caiu de cabeça, eu e ela. Aí comecei a estudar para ele, com dois meses saiu o edital. E aí teve suspensão por conta da pandemia. E eu e minha irmã, a gente estudou demais para esse concurso. A gente caiu de cabeça. Teve épocas que a gente estudava 12 horas líquidas por dia. Foi a época da pandemia que estava tudo fechado. Nessa época, minha filha já estava com dois aninhos, então ela não deixava eu estudar em casa. Teve um dia que meu marido foi... Foi a primeira viagem que meu marido fez com a minha filha para apresentar ela para a nossa família. Ele foi para Minas com ela. E a prova seria em outubro. E ele falou assim, eu preciso aproveitar esse feriado para a gente ir. E eu, nossa, mas minha prova falta menos de um mês, não dá para eu ir. Ele, não, então eu vou com a Maria. E aí ele foi com a minha filha, viajou com ela, foi apresentar ela para a família. E eu não pude estar nesse momento porque eu estava estudando para essa prova. Teve uma época que eu coloquei a minha sala de estudo dentro do quarto dela. Coloquei minha mesinha de estudo dentro do quarto dela. E aí quando ela acordava, meu marido ia dar uma voltinha com ela e eu falava, tchau, mamãe está saindo. E corria, entrava dentro do quarto dela e passava o dia inteirinho lá estudando. Ela não podia saber que eu estava dentro do quarto. Porque se ela soubesse, ela não deixava eu estudar. Teve um dia que ela descobriu que eu realmente estava lá, que foi o dia que a casa caiu, que não teve mais como eu sustentar. Ela batia na porta, mamãe, 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 morrendo de chorar do lado de cá. E eu chorando do lado de lá porque eu falava assim, se ela me descobria que eu vou estudar aonde, como é que eu vou fazer. Então assim, foram períodos bem complicados assim, né? Para a minha fase de mãe e de estudante, porque eu precisava conciliar tudo. Teve uma época também que eu fui estudar em uma casa alugada, minha avó alugava uma casa e estava desalugada. E a gente pegou nossos materiais e a gente ficou assim, uns dois meses estudando essa casa que minha avó alugava. Aí ficou, foi eu e minhas duas irmãs. A gente estudava lá e aí essa época eu deixava ela com a minha mãe. Então teve um dia de eu chegar e falar, vem mamãe no colo da mamãe. Ela simplesmente virava o rosto para mim e não queria vir embora comigo. Porque ela estava acostumada com a minha mãe, porque ela passava o dia inteiro com a minha mãe. Eu estudava de segunda a segunda. Foi realmente muito difícil, muito difícil mesmo. E aí chegou a prova da PCDF. Eu fui fazer, mas fiz uma boa prova. Faltou uma questão para eu poder passar. Fiquei muito chateada justamente por ser a matéria que eu tinha mais afinidade, que foi a matéria que me derrubou, né? Mas foi aí que eu percebi que o equilíbrio psicológico é o que manda. E aí depois de não passar por um ponto, eu percebi que eu não estava indo pelo caminho certo. Foi então que eu resolvi mudar. E aí eu comecei a estudar menos horas, comecei a dar um tempinho a mais para minha filha, eu tenho um tempinho a mais para minha família. E aí foi quando surgiu o concurso do Detran. E eu já estudava bem menos horas. Na época do Detran eu estudava quatro horas por dia. Eu observei que o equilíbrio é o que manda. E eu já devia saber que a matemática sempre preza, a física sempre preza pelo equilíbrio. E eu não apliquei isso na minha vida. Então eu cheguei para fazer a prova, fiz a prova de técnico, de analista de manhã e técnico à tarde. E eu cheguei para fazer a prova super tranquila. Cheguei em casa, né? E aí tomei um banho, super cansada, o dia inteiro fazendo prova. E aí o gabarito saia no mesmo dia. E aí eu peguei o gabarito, e aí eu comecei a corrigir a prova. E aí eu, certo, certo, certo. Gente, está acontecendo alguma coisa. Certo, certo, certo. E eu realmente fui muito bem na prova. E aí eu errei três questões da prova. A prova acho que tinha 80 questões, 90 questões, salvo engano. Eram 90 questões. E das 90, eu errei três questões da prova de técnico e três questões da prova de analista. Então, foi uma emoção muito grande. Na verdade, essa emoção para mim foi muito maior do que o meu nome no diário oficial, por exemplo. Quando você vai corrigir uma prova e você vê que você está acertando. Eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. E aí eu fiquei muito emocionada e tentando conter minha emoção. E aí eu chorando, desesperada. E ela veio assim, tadinha, desorientada. Mamãe, mamãe, o que que foi? Mamãe, o que que está acontecendo? O que que aconteceu? O que que você está chorando? Doidinha, chorando praticamente também. E aí eu fui confortar ela. Não, meu amor, mamãe está chorando de alegria. Mamãe está muito feliz. E aí chorando e ela não entendia. E ela vinha, me abraçava, limpava o meu rosto. E ela não entendia. Ela não sabia que se chorava por alegria. Para ela, só se chorava por dor. O maior desafio para mim, nesses quatro anos de estudo, foi ter que abrir mão de muitos momentos com a minha filha. Ela conheceu muitas coisas sem mim. Foi a primeira viagem que ela fez com o pai. A primeira passeada de barco com só o papai que levou. Andava de bicicleta com o papai o tempo todo. E a mamãe sempre em casa estudando. E meu marido justamente fazia esse tipo de atividade com ela para tentar tirar ela um pouquinho do ambiente de casa para eu conseguir estudar. Hoje, ela entende super bem. Tanto que ela é extremamente apegada a mim. Tudo que ela faz é comigo. E ela gosta muito de estudar também. Eu acho que ela viu esse hábito. E eu tenho vários registros dela sentada no meu colo estudando. Ela doente e eu estudando. Então ela era uma parceira. Tanto que quando eu passei no Detran, eu até brincava. Eu falei, o Detran não se deu bem nessa não. Porque ele vai ter que nomear dois concursados. Eu e a Mariá. E aí meu marido, quando eu passei no Detran, ele me deu um troféuzinho com a imagem do Detran. Ele colocou o nome de nós duas. Mayara e Mariá. E é aquilo. A gente tem que acreditar na gente mesmo. Tem que fazer a nossa parte. Porque Deus sempre vê as nossas batalhas. Então se você fizer a sua parte, Deus vai honrar o seu caminho. E vai estar sempre ali com você. Então o meu maior aprendizado foi esse. Pelejando, você consegue. E não pode desistir. É persistir mesmo que sempre dá certo. Eu sou Mayara Rodrigues. Fui aprovada no concurso da Polícia Penal do DF. Em segundo lugar em analista do Detran DF. Eu sou gran e todo mundo pode. Deus me ofereceu. Eu souancia em paz. Eu souancia em dança no papel. Eu souancia em paz. Eu souancia em paz. Eu comoходит. Obrigado.